Vou jogar com ela aqui, mano. Se você achar ela no chão, você pega ela aí. Não, pô, mas tô falando da minha classe, que eu fiz igual a do fez escopo, mano. Tem supressor, tem tudo, velho. Se você pensar, tem nessa classe aqui. Velho, eu perdi um trilátero, velho. Nossa, mano. Tem supressor, tem tudo, mano. Mesma coisa se tá usando hack quase, velho. O tiro só vai na cabeça, velho. Homem neutralizado. Mano, tá um monstro, velho. Tô rasgando os caras aqui, velho. Ah, morri, velho. Vou pegar do chão, velho. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Ah, velho. Pô, errei o click scoop, mano. Por que 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 esculpe, mano? A gente perdeu a zona de conflito. Ah, velho. Pô, errei o click scoop, mano. Mano velho, mano tá muito boa essa classe velho Mano essa classe é muito roubada velho Caralho Mano 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 F*** Mano Mano é porque mano eu não sei porque coloca coloca uma coisa daí eu não sei porquê a zona de conflito perdida o avião espião hostil está Nossa, que no escopio mentiroso, véi Mano, foi muito roubado isso, véi O cara tava fora da casa já, véi Au, 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 shit Mano, esse cara só me mata do lado, véi Mano, esse cara só fica aqui embaixo, véi Não é possível, véi Zona de conflito localizada Zona de conflito localizada Au, 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 oi, oi Não acertei ninguém, oi A gente perdeu a zona de conflito O tempo tá contra a gente, tragam essa pra casa Os autistas na zona de conflito localizada Velho, eu acertei um tiro no cara que é muito mentiroso, véi Dois escopinhos mentirosos, véi Ai, nossa merda, véi Bagode de ajuda inimigo acima Ó, os cara vai ganhar, mano, entra nesse bagulho aí Vamos segurar pelo menos, mano Ganhemos, porra Volta pra casa Os hostis estão recuando Taca, a gente tá no comando Ai Toma Derrubado É carregando, mano Toma Toma Toma